Eu estou contando com você, olhe para cá, esta noite Deus está levantando gente na qualidade de Samuel que não vai deixar o altar do jeito que estava, que não vai deixar o culto do jeito que estava que não vai deixar a adoração do jeito que estava, Deus levantou este trabalho e este um dia com Deus tem uma finalidade, não é para dar holofote na cabeça de ninguém não é para dar passarela e nem aplausos, não, 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 este trabalho é para Deus erguer arautos, vozes verdadeiras gente que não vai temer a fúria do mar, gente que não vai temer a tempestade nem o vento gente que vai remar contra a maré, gente que vai ser poderoso nas palavras, na autoridade, na imposição da mão eu não estou pregando para frouxo, eu não estou pregando para covarde, eu estou pregando para quem quer mudança quem não quer mudança pega a bolsa e vai embora quem está conformado, deixa eu dizer uma coisa, aqui não é seu lugar quem quer viver o commodity da vida, aqui não é o seu lugar eu estou pregando para quem quer trazer de novo o culto verdadeiro para quem quer tirar o misticismo da igreja evangélica para quem quer tirar a histeria e viver poder nós não viemos aqui para gritar, nós viemos aqui para ver manifestação de poder isso aqui não é histeria gospel isso aqui não é força do bel prazer e nem manifestação de orgulho e de soberba isto é poder de Deus para transformar pecador então se você puder, pega na mão de quem está do seu lado aí toca na mão dele, segura na mão dele e diga Deus está levantando você não está fraco, diga Deus está levantando você para reorganizar o caos diga o que está em você vai mudar a tua família vai mudar a tua casa vai mudar teu ministério vai ajudar teu pastor eu estou pregando para quem não cantava que agora vai voltar a cantar estou pregando para quem não pregava vai voltar a pregar estou pregando para quem não consagrava vai voltar a consagrar estou pregando para quem estava travado agora vai ser solto eu estou dizendo na autoridade da palavra demônio não vai te segurar mentira não vai te segurar calúnia não vai te segurar rede social não vai te segurar Deus está dizendo eu estou levantando o tempo de uma geração profética gente que vai abrir a boca e a labareda de fogo vai sair da boca dele Deus não está levantando o sachi Deus está levantando o vaso Deus não está levantando gente mequetrefe Deus está levantando gente comprometida comprometida com a igreja pequena comprometida com a congregação grande Deus está levantando gente esta noite o céu manda pregar e eu vou falar prepara prepara essa porta vai ser carimbado a estrada vai ser aberta a porta vai abrir Deus está levantando alguém se tem alguém comigo vem no glória Samuel ouça Samuel restabelece a escola de profetas restabelece o que? olha para cá restabelece o que? deixa eu dizer uma coisa a procura de Deus gente a procura de Deus a busca de Deus é encontrar gente que queira restabelecer a originalidade do culto Deus está procura de Deus Deus está procurando gente que queira restabelecer o que é em detrimento de Deus e não de si porque tem gente que está querendo um ministério para ficar famoso deixa eu dizer uma coisa ministério não é para você ministério é para as pessoas eu não recebo ministério para eu ficar famoso eu recebo ministério para ser servo para ser garçom Deus está levantando gente aqui para servir Deus está levantando gente aqui para influenciar estou sentindo o céu aqui diga para quem está do teu lado diga você vai ser a referência na tua casa diga aí aponta para ele aponta para ela diga você vai ser a referência na sua casa na sua família no seu bairro e o glória tá é